O primeiro tema que a gente vai falar hoje, vamos questionar a história oficial da humanidade. Porque a gente está querendo falar hoje de que? Em busca, qual o tema dessa live? Em busca da verdadeira história da humanidade. A gente está numa época que é a época da desinformação. A gente simplesmente liga a nossa televisão, vê um monte de história torta lá. A gente, enquanto está olhando para os jogos da Copa, eles passam leis para aumentar os agrotóxicos para a gente comer. Passam leis para tirar os produtos orgânicos do nosso supermercado. E assim vai. E depois a mesma empresa que vende esses produtos agrotóxicos é a mesma que vende os remédios, que a Bayer comprou a Monsanto. E assim vai o processo em que a gente paga para ser envenenado e depois paga para se tratar. E assim vai diminuindo a população. Então, a gente está numa época em que a gente desconfia da política governamental. A gente desconfia do que as empresas propõem para a gente, para vender para a gente. A gente desconfia do que a gente vê no Facebook, porque tem uma notícia e tem o seu contrário. A gente tem notícias falsas o tempo todo. E dentro disso, qual é a história que contam para a gente da humanidade? Se o que a gente vê no jornal hoje, às vezes já é mentira, imagina quando falam para a gente o que aconteceu há não sei quantos mil anos. Fica mais complicado ainda, nesse sentido. Então, a questão é, o que falam para a gente da história da humanidade? Qual é a origem da humanidade? A gente vem pelo criacionismo, que foi Deus que criou, ou a gente vem pela teoria da evolução, das moléculas que viraram bichinhos lá, mais primitivos, que foram evoluindo até chegar a gente. E quando a gente vai pesquisar isso ao longo de outras civilizações, ou ao longo de outros grupos de pesquisa, que saem fora dessas duas linhas, a gente vê que teve muita coisa que são faladas em outras civilizações que aconteceram, e que a gente aqui, a nossa ciência, não admite isso como sendo uma verdade. Então, eu anotei aqui, por exemplo, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a história secreta da humanidade, que está ligada à arqueologia perdida, ou proibida, achamos objetos agora, por exemplo, de 2,8 bilhões de anos, objetos que foram trabalhados, tipo como se tivessem sido torneados, 2,8 bilhões de anos. Teoricamente, de acordo com a nossa ciência, era impossível de ter algum ser humano nessa época, e mais ainda desse ser humano ter conseguido produzir alguma coisa. Na época que teve a guerra do Iraque, a primeira coisa que fizeram foi saquear o museu do Iraque. Por quê? Lá no museu do Iraque tinham várias provas de que a história do homem, existia uma história oculta da história do homem. Então, por exemplo, lá tinham pilhas galvânicas, da época pré-histórica, sabe essa pilha, Rayovac, Duracell, que a gente compra? Existiam já na época pré-histórica. Então, eles acharam as pilhas galvânicas, claro, não tinham mar, que eram coisas de cerâmica, e essas pilhas estavam expostas no museu do Iraque. E aí E aí E aí